Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo de como irritar o meu pai Só falta o teu pai Fala aí rapaziada, aqui é o Tizio, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo como irritar um jogador de Fortnite do Windows Vamos ver quem vai ser a vítima dessa vez Não esquece de seguir as redes sociais na descrição, teu snap, twitter, instagram Principalmente o instagram, dá uma conferida aí se você não segue lá Se inscreve no botãozinho vermelho que é muito importante E no final do vídeo a gente conversa sobre ele e tudo mais Então assiste até o final aí do react Vou me ajeitar aqui na tela e go! Como é que é meus putos com vocês? Vamos ver quem que é o que vai sofrer Não vou fazer o window muito alto porque é bem noite meu É uma da manhã, uma da manhã neste momento, uma da manhã Porque como vocês estão a ver pelo título nós hoje vamos irritar Vocês viram no último vídeo eu fiz uma tatuagem enquanto eu dormia na cara Eu entretanto consegui tirá-la E pra muita gente que me tem perguntado como é que eu tirei e porque é que eu tirei Eu consegui estar a noite inteira com água quente e então ela saiu Aquilo era rena e a rena sai então eu consegui tirar Mas porque é que eu tirei? Porque eu vou fazer uma publicidade A minha rena também Acho que foi o que eu fui gravar Eu não posso revelar muita coisa sobre essa publicidade Mas a sério é uma coisa em grande e é por isso que eu tive mesmo que tirar Mas bem toda a gente aqui na casa tem jogado fortnite incluindo eu Estão todos muito muito vicios O mundo inteiro né? O torres leva os jogos muito a sério Eu jogo com o torres desde há muitos anos Há uns 10 anos que eu jogo com o torres Então eu sei eu levo os jogos muito a sério Muito a sério mesmo Eu ontem estava a experimentar e irritá-lo enquanto ele jogava E eu nem sequer estava a gravar e ele ficou muito chateado mesmo Eu tenho que decidir fazer este vídeo Como eu não sou o primeiro a fazer um vídeo deste género Mas bem nós vamos lá cima e vamos irritar o torres Ele está agora a jogar fortnite Eu não conheço o torres Vamos ver quem quer Torres o que é que estás a jogar meu? Estás a jogar fortnite puto Onde é que estão vivos? Asus catas eu joguei um dia inteiro esse jogo mano O mundo inteiro Mano estou a gravar um vídeo a explicar ao pessoal como é que joga fortnite Tu és o melhor nisso Meu tu és o melhor da casa a jogar fortnite Diz-me só uma coisa Oh mano como é que você é fortnite Mano ele não me quer ensinar a jogar fortnite Puto faltou a nova ok Mano eu acho que vi um ali no filme Sai da frente Puto agora a sério Eu acho mesmo que vi um ali no filme Nossa vai estragar o notebook mano Só faltava Olha o notebook ao nível Puto estão aí em cima Estão aí em cima Tem calma tu Puto tem calma Tem calma Mas já não tem Já começou Eu disse para os gás com isto Por que é que tu morrestes? Porra puto era bem fácil Nossa a tela Tu estás a jogar de novo Tipo Gux está uns 5 mil 50 São 50 vivos Estás a beber o que? Isso é monster Isso é monster Espera aí Isso é monster Não Não Espera Tenta lá jogar sem fones Puto se faz favor Já experimentaste a minha técnica ou não? Já experimentaste a minha técnica ou não? Já experimentaste a minha técnica ou não? É sério É melhor técnica Puto está aqui um gás Mano vem aquele jogador profissional O ninja puto Ele jogava muito assim Puto agora a sério Posso ver a tua monster Puto deixe que não me chateias Faz o que quiser Ele não vai virar Ah não Um pouco de piripiri meu Não sei Nossa Tem gente de coisa Nossa Eu acho que esse mix está muito bom Tem que só clavar E se está bem sujo Nossa Olha o barulhinho Puto obrigado pela monster Mano já estás de novo a jogar Tu morres muitas vezes Para de tomar café Como é que estás a começar um jogo novo? Contigo assim é difícil A sério Mano Mas já experimentaste a jogar sem fones? Pode me deixar a jogar no minuto? Experimenta só a jogar sem fones Jogar sem fones Puto anda lá Torres anda lá Puto Nossa cadeira Eu tenho um trauma Desculpa Desculpa Puto eu vou outro pago Desculpa Virou o energético Ah ele tomou Mas tu chão Tu estás louco meu Tu não gostes do chão meu Puto olha aí Eu não pus nada aí Fica só quieto Puto para lá Tu esparas Para 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 Tu estavas a brincar com isto Estavas a brincar com a raquete de choque Olha aí Estavas a brincar com a raquete de choque Olha aí Mas estás a jogar de novo Puto tu cortaste-te mesmo Olha aí Desculpa meu Não se brinca mais comigo Nossa cortou mesmo Não se brinca mais Puto o que? Puto como é que tu deste um choque isto? Como é que isto está em sangue mano? Puto acho que já está na altura de para as coisas Tens razão Tens razão Desculpa Não vai parar Não é sério Tu sabes que eu te dou Vais voltar a jogar Fortnite Tu devias ir curar a tua ferida Puto isto está-me arder a boeda Tu devias ir curar a ferida Puto está lá daqui Agora sei Deixa-me saber Nós acabámos por aleijar o Torres Eu nem sequer sei como é que isso aconteceu Ainda está no começo do vídeo Ixi Está na altura de brincar com fogo Torres que o pouco eu te fiz Puto eu tenho aqui um bocado de álcool Mano eu tenho um bocado de álcool É álcool É sério mano Vai curar a ferida É álcool Ainda estás a jogar Fortnite Mano tu devias ir curar a ferida Eu já te avisei Torres anda lá sério Vai te curar muito rápido Mano vai curar muito rápido A sério mano Tens um aí Mano que pega o esquiro Matam-te 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 Torre Tu estás muito forte Apanha todos os itens Apanha Apanha Torre Mano Torres Tu estás maluco Como é que isso aconteceu Como é que isso aconteceu Torres Como é o aranha Mano Eu não sei como é que isso aconteceu Mano Eu só te pus álcool Eu só queria Mano Eu só queria curar Tu sabes Tu sabes Mano O cara botou fogo no outro Meu Deus Eu falei que ia chegar nesse nível Eu já falei Puto como é que isso aconteceu Desculpa Olha aí Mano Estás na zona Estás na zona Estás na zona Mano Ele botou fogo no torre Torres Tu acabaste de sobreviver a um fogo Estás na zona Estás no paraquedas Bora 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 Olha aí Torres Bora Olha aí Mano Eu sei os truques Eu sei os truques Puto Torres Torres Vai fazer alguma coisa Eu deixo o Torres descansar Já passou uns 30 minutos Agora voltou a jogar Ele não estava a jogar nada Eu estava a ficar bem triste Eu pensei que ele não ia jogar mais esta noite Mas eu acho que está na altura De arranjarmos um companheiro para o Torres Vocês sabem Ele tem muito medo da minha cobra Cobra grande E eu vou pegar na cobra grande E eu vou pôr em cima dele Enquanto ele joga Vou pegar na cobra grande É só minha iguana É só minha iguana Dá um pouquinho de medo Não que não seja feio Mas dá um medinho Olha isso Bubbles Tá um Torres Tá um Puto Como é que tu morrestes de novo Bubbles Estão a ver Estás cheio de álcool Nas feridas Estás todo queimado Já cortou o cara Já queimou Outros companheiros Vai achar que eu vou buscar A minha outra iguana A Zelda Vai pegar a cobra Vai ser a cobra Torres não gostaste do companheiro Que eu trouxe Não gostaste do companheiro Que eu trouxe Por que meu 84 vivos Meu Tu estás muito podre A sério Torres Não vê se eu ia assustar com a cobra A música em tubarão Nossa Tamanho da cobra Não tinha visto não Torres eu acho que arranjei Um companheiro novo Torres eu arranjei Ora ai Torres Torres tem calma Você é louco Até eu ia cobrar Correu Mano Quem aqui tem uma cobra Desculpa Desculpa Eu não vou voltar Eu tenho mais É pequena Pequena Estão 32 vivos Tu estás a jogar bem agora Essa arma roxa Essa arma é boa Torres Mostra lá O que é que essa arma faz Olha ai Mostra só Mano Eu só quero ver o que ela faz Torres Torres Só quero ver o que ela faz Pode disparar eu Posso disparar eu Pode disparar eu Deixa eu disparar eu Deixa eu disparar eu Olha ai Olha ai Teis frio ou assim Torres Anda lá Anda lá Já tem 6 minutos E estou só irritando Eu ligo o ar quente Eu ligo o ar quente É na boa Eu ligo o ar quente Tudo bem Torres Eu ligo o ar quente Não te preocupes Não te preocupes Torres Tens calor Torres Tens calor Olha ai Nossa Olha eu desviando aqui Olha as ideias Torres Tens calor Estou me sentindo dentro do vídeo O que? Tens calor Tudo bem meu Tens calor Ok É esta aqui? Sim Achas que se eu despejar isto no Torres Ele fica muito chateado? Nossa O Ant já O Ant já é estressado já Estou irritado São 3 da manhã Ele só pegou água Antes já querendo Não tinhas calor Mas tu não tinhas calor Torres Tu tinhas calor O que é que aconteceu? Fizeste estima as calças? O que é que aconteceu? Vais contar as pessoas o que aconteceu? E morres de novo Como é que tu? Olha ai Como é que tu morres de novo? Torres Como é que morres de novo? Estás muito fraco Tu estás muito fraco nesse jogo Torres Estás a jogar de novo Torres Por que é que estás a jogar de novo? Pensa que já tinhas desistido É muito cedo Torres 4 da manhã Muito cedo É sempre que tu ainda estás a jogar Torres Camão Esse cara é 4 da manhã 4 da manhã eu estou recortando Já usaste a minha técnica Não desistas Torres Anda lá Tu não desistas Que item são estes Torres? O que é isto aqui? Isto é o que? Uma granada Isto é o que? É o que? Se tu jogas tu sabes que é uma granada Uma granada? O que é que faz a granada Torres? Mostra-me lá O que é que faz a granada? Isso é uma granada normal Há granadas de fumo nesse jogo? Tens granadas de fumo nesse jogo? Tenho mas não me inventaram Para que é que serve as granadas de fumo Torres? Para que? Mete-se no chão e não se vê nada Não se vê nada? Puto, muito fixe meu Eu nem sabia que eu vi a granada O que é que vai fazer mano? 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 Pode estar a gravar à vontade Mas deixe-me jogar estas fumo Ok mano, ok Mano, eu curti muito ter uma granada de fumo também Não sei Será que vai jogar? Vou jogar? Tá bem então Eu vou ver se arranja uma granada de fumo Eu vou aqui Não tem né? Pelo menos Quero que queres ir jogar duas? Já vamos jogar duas então mano Já vamos jogar duas Está-se bem? Só estão 11 vivos Torres Só estão 11 vivos Vai falar que ele tem uma granada mano Mataste o Torres? Boa Estás a levar mais tiros Torres? Usa a tua bomba de fumo Usa a tua bomba de fumo Torres Não tens bomba de fumo? Ele está zoando que ele tem uma granada Não vai nem abrir Torres, usei uma bomba de fumo Torres Torres, usei uma bomba de fumo Torres Mano, o cara tem uma granada na casa de... Torres, Torres Não ouça velho Torres, escapa Não vejo nada Torres, mata É para escapar Estás doido? Aí Torres Mano, o cara tem uma granada em casa Mano Olha a casa, está tudo frio Que salva de bomba te fumo para escapar Torres? O que é que estás a fazer? Olha aí Na cara do monte Nossa, ficou tudo preto o quarto do moleque Só se quiserem ver como irritar um editor Deixem muito like neste vídeo, meu Eu acho que é mais que óbvio que o Torres não vai deitar este vídeo Ah, ele é o editor dele Até perguntar se tinha um canal Um abraço E até o próximo Pô, senta-te na cama agora Senta-te na cama Tem que dar 10 minutos Tem que dar 10 minutos Tem que dar 10 minutos Só tens de responder ao que eu vou perguntar E eu não te faço nada Senta-te, senta-te Senta-te direito Faz favor Ah, vingança Achas que merece um choque? Não, para, a sério Achas que não merece um choque? Para, para A gradezinha está tudo solta Usar raquete, olha o mano Por isso que cortou o braço do Torres Senta-te, senta-te Senta-te aqui Tô sentado Não me toque o choque Achas que não merece? Puta, isso está tudo estragado Está a dar muito choque Achas que não merece depois de me incendiar Puta, literalmente Incendiar Foi sem querer Tu sabe que foi sem querer Putaram fogo em mim na escola uma vez Mas foi na perna Tu sabe que foi sem querer, para Dá-me a tua mão Olha, tu ajuda, meu puto Ando lá Para lá Dá-me a tua mão, puto Calma que ainda falta um pouquinho Dá-me a tua mão, puto Tem que dar 10 minutos Para, para, para Esperar um pouquinho Já chega, já acabou Não, começou lá Só grava mais um tempinho, cara Tem que conversar ainda com a galera Baixa o pé, velho Não, não Para, para, puto Isso dá chupi Para, para Acabou, né? Acabou Agora eu acho que é só a música Bom, galera Esse daqui foi o react do vídeo Como irritar um jogador de Fortnite Do Windows Vamos conversar um pouco sobre o vídeo Que eu tenho pouco tempo para gravar Então vamos conversar Está chegando no nível Que eu falei Mano, eu falei Desde o primeiro vídeo Que eu reagi A como irritar alguma coisa Que, cara É chegar no nível Que os caras É botar fogo no outro Ou algo do tipo Chegou nesse nível já E, tipo Além de botar fogo O cara acabou com o quarto Do Torres Do editor Enchendo com granadas De fumaça preta Mano Não acredito que ficou Quatro horas da manhã O cara com o quarto inteiro Preto Com fumaça Ficou muito da hora Mano, estava com saudade Já desses vídeos De como irritar alguma coisa O último vídeo Que eu vi Foi o do O do Darkframe Como irritar um jogador de LOL E a galera Parou um pouco De fazer isso Porque separaram também Mudaram de casa O pessoal separou tudo Então meio que acabou Esses vídeos Que eu adorava ver Adorava trazer react Aqui para vocês E finalmente Voltou a gravar E o Windows Como irritar um jogador de Fortnite Tomara que tenha mais Dessa série aí E, coitado, né Meus pêsames O editor O Torres Mas, cara Tomara que tenha mais E o Dora Que o Windows Pega pesado Ele não só dá As brincadeirinhas Não, mano O cara joga O cara cortou O maluco O cara queimou O cara E ainda jogou Granada Nem no quarto Então, tipo Não é coisa leve Assim que é da hora de ver Eu ia perguntar Se o Torres tinha um canal Mas, pelo visto Ele não tem Eu acho que ele é só O editor dos caras ali Ou do Windows só Mas eu acho Que ele não tem canal, né E, cara Eu tenho um trauma Com fogo Porque no último ano Na minha escola Meus amigos tinham Costumo de ficar Queimando pelo, sabe De braço Essas coisas Pra ficar aquele cheiro De pelo queimado Que é horrível Não faça isso, tá, crianças Mas os moleques faziam isso E teve um dia Que o moleque fez isso Na minha perna, mano O moleque queimou um pedação Da minha perna De pelo E ficou que ele fedou Na sala inteira E nós desceu Pra diretoria Porque o moleque Queimou a minha perna Imagina nós lá embaixo Falando com o diretor E o cara perguntando O que que aconteceu Porque vocês estão aqui embaixo Meu amigo Então, é que Eu meio que botei fogo nele, né Coisa normal aí Do dia a dia Da escola E é isso, galera Eu vou ter que deixar por aqui Porque o meu celular Já tá enchendo a memória Já encheu a memória Do cartão de memória E agora eu tô usando A memória do celular Já tá enchendo Então, é isso Então, espero que você tenha gostado Do react Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição E até o próximo vídeo Tomara que tenha mais Dessa série aí E fui